Olá gente linda, tudo bom com vocês? Bom, no vídeo de hoje, na verdade, eu vou estar fazendo uma tiara pra vocês Uma tiara da moda, uma tiara muito fácil de fazer, muito tranquila Eu escolhi esse tecido aqui, que é um veludo verde musgo Então, eu comprei um metro, mas óbvio que eu não usei tudo isso A tiara é essa daqui Se alguém quiser, pode estar colocando também um arco aqui dentro Pra ele poder ficar que nem essas que estão usando assim, tá bom? É muito fácil, gente, muito fácil mesmo de fazer Então, acompanhe a segunda parte desse vídeo Não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares Fiquem com Deus e até o próximo vídeo E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto